A paz de Cristo, meu amigo. Eu sou o pastor Júlio César Delfino, da Igreja Batista, em Silva Cunha, aqui em Silva Jardim. E nós estamos nos aproximando de algo muito importante da nossa nação. No próximo domingo, você vai escolher os governantes da nossa nação. Você, como eu, já trabalhou na Petrobras, conhece a estatal. Você, que como a minha mãe é aposentada do Estado, minha mãe é aposentada da Fundação Leão XIII, saiba as dificuldades que o nosso Estado tem passado. E nós temos contado com a ajuda do doutor Paulo Ramos. O doutor Paulo Ramos é um amigo, é alguém que tem lutado pelos interesses da sociedade. E eu quero pedir a você que no próximo dia 7 de outubro, confirme na urna 1234, para que o doutor Paulo Ramos, em Brasília, possa dar um dinamismo melhor para os recursos e investimentos do nosso Estado. Eu conto com a sua ajuda e conto com o seu voto. Você de Cabo Frio, você de Búzio, meus amigos aí de Conceição de Macabu, da minha terra natal, os amigos de Macaé, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que juntos nós possamos fazer com que doutor Paulo Ramos, o nosso deputado federal, possa ajudar a nossa nação nesse tempo de dificuldade. A Bíblia disse assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos juntos caminhar para um Brasil melhor. Conto com a sua ajuda e que Deus vos abençoe. Um abraço.